Mãe é um bicho bizarro. Não sei se essa ligação vem do útero ou coisa assim, mas elas têm o dom de saber as coisas. Só com uma olhada para o filho, ela já sabe se ele teve um dia bom ou ruim no trabalho, na escola. Essa intuição pode ser considerada como o verdadeiro sexto sentido exclusivo das mamães e para o qual a ciência ainda não encontrou explicação. Fizemos uma lista de todas essas coisas que só o sexto sentido de mãe pode detectar. Número 1. Sua mãe é o único ser humano que você conhece que consegue olhar para um céu azul sem nuvens e determinar que vai chover mais tarde. E já que ela disse, chove mesmo. 2. E que num verão de 30 graus tenha coragem de te dizer, leva um casaquinho, vai esfriar. Você acaba ignorando e volta para casa com pneu muniaguda e febre de 40 graus. 3. Por mais que você tente disfarçar que teve um dia ruim, todo esforço é inútil. Sua mãe pergunta o que aconteceu antes mesmo de você atravessar completamente a porta. 4. Além de saber quando você está mal ou chateado, as mães conseguem farejar o porquê. Tipo quando você briga com o namorado ou namorada, elas sabem. 5. E falando em namorados, as mães têm uma habilidade incrível de prever o futuro. Se ela disser, ele não é pra você, larga dele ou dela e foge. 6. As mães conseguem sentir de longe quando os filhos estão aprontando alguma coisa. Se está muito quieta é porque está aprontando. 7. Se você estiver prestes a ficar doente, ela já fica sabendo antes. Vai gripar, meu filho! 8. E se ela tiver a sensação de que tem caroço nesse angu, ela vai investigar sua gaveta de e-mail, sua página no Facebook, até encontrar. 9. Se você estiver em apuros no meio da noite, pode ter certeza que vai se deparar com 10 ligações perdidas e 5 mensagens dela. 10. E se você atender a ligação dizendo que está em um lugar, quando na verdade está em outro, acredite, ela vai descobrir no seu modo de falar onde você está. 11. O pior é quando você acha que está enganando ela muito bem, mas ela chega e diz, Oi, filhinho, não tem nada que você quer me contar? 12. Se sua mãe solta aquela famosa frase, acho melhor você não ir, pode ter certeza que o passeio não vai ser bom. É o sexto sentido dela falando. 13. E se você vai mesmo assim, já pode esperando a frase, eu te avisei. 14. Quer chegar em casa e fingir que só bebeu meio copinho? As mães sabem. 15. E se você estiver por aí fazendo coisa errada, ou saindo com aquela pessoa que sua mãe não suporta, desconfia se estiver muito calmo, porque é capaz dela aparecer onde você está para te pegar no flagra. Então cuidado, porque ela pode estar lendo seus pensamentos neste momento. Olá, alunos da Escola do Amor, hoje tratando um assunto especial, a transformação de pais e filhos. Aliás, nós vamos mostrar para você hoje no programa um caso muito forte, que repercutiu inclusive na mídia, e vamos mostrar para você que quando um filho coloca uma coisa na cabeça, muitos pais têm dificuldade de tirar. A adolescência é um período complicado, tanto para os pais, como também para os filhos. As relações ficam mais difíceis, as preocupações aumentam, e é preciso administrar com calma essa fase cheia de experiências novas para os jovens, para evitar o distanciamento. No programa de hoje, nós vamos falar sobre isso. Filhos que colocam algo na cabeça, e não há pai que controle essa vontade. como lidar com o jovem que quer, porque quer algo que não é o melhor para ele. Você pode participar acessando o nosso site também, ligando, enfim, deixando as suas perguntas, as suas dúvidas, e nós estaremos ajudando a todos. terapiadoamor.tv, escoladoamorresponde.com, e o telefone 3573-3535. Eu tenho como convidada aqui a Maria, Maria que é mãe da Fernanda, e quem deu a dor de cabeça foi a Fernanda, não é, Maria? Foi ela que fez a senhora ter ataque de nervos? Foi isso? Ela foi difícil? Bem difícil. É. Agora, Fernanda, o que foi que você fez, o que você colocou na sua cabeça, que ninguém conseguia tirar? De fazer uma cirurgia. Nem mesmo o seu marido? Não, nem o meu marido. Minha mãe foi contra, meu esposo foi contra, e eu queria fazer, porque na minha cabeça era a única forma da minha autoestima se elevar novamente. Mas, você chegou a essa conclusão, por quê? De fazer uma cirurgia? Eu, em junho do ano passado, eu descobri que eu estava grávida, já sou casada, não pretendíamos filho ainda, mas ficamos muito felizes, né? O sonho de ser mãe, toda mulher, eu acho que tem o sonho de ser mãe. E, com a felicidade da minha família, todos ficaram sabendo, três meses depois eu perdi o neném. Foi um aborto espontâneo, apesar dos médicos falarem que era normal, que isso acontece com 50% das mulheres hoje em dia, eu achei que comigo estava errado, e que eu não ia ser mãe, e que eu estava gorda. Que os três meses que eu nem engordei direito, fiquei com um quilo a mais, para mim era dez, que estava na minha barriga. E eu queria fazer uma mini lipo, e não tinha ninguém que tirava isso da minha cabeça. Mesmo o meu esposo falando que não precisava, minha mãe falava que não precisava, para mim eles me amavam feia, e eles não queriam ver o bonita, então eu ia fazer a cirurgia, e não tinha ninguém que tirava isso da minha cabeça. Qual era a opinião da senhora a respeito da cirurgia dela, Maria? A minha opinião é que ela não precisava. Não. Ela não precisava. Não tinha necessidade. Não tinha necessidade. O marido dela falou com ela também, a senhora viu? Falou. O que ele dizia? Ele falou que não precisava, que ela era uma pessoa que estava normal. Estava muito bem daquele jeito? Estava. Muito bem. Mas ninguém conseguia mudar a cabeça dela? Não. Cabeça dura mesmo? É difícil, porque é tanto que ela passou para mim, que ela não ia fazer, e de repente, né? Tá. Eu já vou voltar com a senhora e com a Fernanda. Me parece que você também colocou, Bianca, uma coisa na cabeça e não tirava de jeito nenhum. A gente vai saber daqui a pouco. Espero que não seja piada. Não, pior que não é. Você também colocou uma coisa na cabeça que não saía de jeito nenhum? Eu acho que é menos engraçado do da minha. Com certeza, é menos engraçado. É o meu é trágico, Raquel. É o meu é trágico. Olha, nós vamos, por falar em coisa trágica, ver a matéria da Suzane Ristoff. Lembra daquele caso? E a mãe vivia falando com ela que ele não era uma pessoa boa de se envolver e acabou acontecendo tudo o que nós sabemos. Veja agora. Um homicídio que chocou o país. Na madrugada do dia 31 de outubro de 2002, Suzane von Richthofen, Daniel e Christian Cravinhos trocaram a liberdade para viverem atrás das grades. Os jovens foram responsáveis pelo duplo assassinato dos pais de Suzane, Manfred e Marísia Richthofen. Mas o que teria motivado tanta crueldade? A resposta veio logo depois do crime. Eles eram contra o namoro da filha com Daniel Cravinhos. Manfred e Marísia eram rigorosos na criação dos filhos. Na época, Suzane tinha 19 anos. Era estudante de direito e fluente em três línguas. Já Daniel tinha 21. Não estudava e estava desempregado. Os dois namoraram por três anos. E desde o início, os pais não concordavam com o relacionamento. E chegaram até a proibir a filha de ver o rapaz. Seria um sexto sentido dos pais? Independente dos alertas da mãe e do pai, a jovem agiu por impulso e insistiu na união. Em entrevista exclusiva para o programa do Gugu, quase 12 anos depois do crime, Suzane revelou. Minha casa era toda certinha. Tinha hora de almoçar, de jantar, de dormir. Era uma vida regradinha. O Daniel me apresentou uma vida desregrada, em que eu podia tudo e eu me encantei com isso. A família Richtofen tinha muito dinheiro. O pai Manfred era engenheiro e a mãe, psiquiatra. Eles viviam na zona sul de São Paulo, nesta mansão de mil metros quadrados. Os dois tinham uma vida completamente diferente. Hoje eu sei que era tudo mentira, porque para ter liberdade é preciso ter responsabilidade, saber das consequências. Mas lá atrás, eu queria viver aquela liberdade. E completou. Se eu não tivesse conhecido os irmãos Cravinhos, minha história seria diferente. Em julho de 2006, quatro anos depois do crime, os três foram condenados por homicídio triplamente qualificado e pegaram quase 40 anos de prisão. Então nós vimos aí um caso trágico e a mãe vivia insistindo, mas nada tirou isso da cabeça da filha. E eu penso, não sei se vocês concordam comigo, que tratando-se de vida sentimental ainda é muito mais difícil, porque o sentimento, ele prende uma pessoa a outra. Não tem jeito. E quando você está preso ao sentimento, aquela velha história, eu não mando no meu coração. E o coração, que é sentimento, a pessoa fica com a razão neutralizada e passa a ser escrava daquilo que ela sente. Então a mãe é contra, o pai é contra, mas aquela pessoa que ela gosta, parece que é a única que existe no mundo. É a única que tem valor para ela. Essa é a realidade. E fica muito mais difícil, ao meu ver, de uma filha, até um filho, mais as mulheres, de aceitarem a opinião do pai e da mãe com respeito a uma pessoa. Parece que quanto mais o pai e a mãe falam que não, mais aquele desejo, mais aquela vontade cresce. É incrível. A mãe fala, olha, não é bom isso para você. Ela sabe, a Fernanda sabe. Mas a gente almeja aquilo, o desejo de botar aquilo em prática, de realizar aquilo, se torna maior ainda. Por exemplo, Raquel, você namora. Sim. A gente sabe que a pessoa que você namora é uma pessoa direitinha, correta, enfim. Vamos supor que ele não fosse. Você gosta muito dele? Muito mesmo. Eu gosto? Muito. 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 Sua mãe chega em você e diz assim, Raquel, o seu pai, diz assim, olha, qual o nome dele? Luan. Então, o Luan não serve para você. Eu vejo que esse rapaz não tem futuro. Ele anda com pessoas estranhas. Enfim, esse tipo de coisa. De imediato, você desmancharia com ele? Olha, Márcio. Não enrola. Não, eu vou falar. Não, eu vou falar. Não, eu vou falar sinceramente. Eu tenho a minha gente inteira. Eu tenho a minha sofrência. Não, eu vou ser sincera. Ele vai assistir, hein? Amor, você está me assistindo. O que importa muito, assim, nessa questão de opinião dos pais é quais são os argumentos que o pai e a mãe dá, né? Porque, por exemplo, o argumento de, olha, filha, não namora com esse rapaz porque ele não é uma boa influência para você, ele está envolvido com umas companhias, ele usa drogas, ele... Mulherengo. Ele é o quê? Mulherengo. Ele é mulherengo, exatamente. São argumentos... Certo, mas coisas que você jamais viu nele. É aí que está o problema, porque a pessoa, quando está dominada por esse sentimento, ela vai dizer, mãe, eu não enxergo assim, eu não vejo ele assim. Mas é por isso, Márcio, que entra uma diferença no que é amor, porque tem muita gente que ama com o coração. E aí difere a pessoa que ama com a cabeça. Eu sei que é muito fácil, muito teórico ficar falando isso, mas, infelizmente, é a verdade, porque essas meninas, que no caso você está dando um exemplo, que sofrem por causa disso, é porque elas amam com o coração e não com a cabeça. Eu, por exemplo... São escravas do sentimento. Sim. Eu, por exemplo, procuro... Não é que eu sou uma pessoa totalmente intelectual, que eu não amo meu namorado, não é isso. Mas eu procuro amar com a cabeça. A minha mãe pode ter a opinião dela, por exemplo, de falar, filho, olha, ou filho eu aceito, ou filho eu não aceito, mas eu vou pensar com a minha cabeça. Você viu o gancho? Ela se deu... Eu dei o gancho do início e ela usou o gancho que eu dei para se livrar. É verdade. Você saiu direitinho, Raquel. Ai, obrigada. Você viu que eu coloquei essa ajusta, mas eu mesmo dei a saída. É, o seu que eu tirou. Mas é verdade, o sentimento, pessoa escrava do sentimento, é uma coisa muito difícil. Agora, a pessoa põe na cabeça algo, nós falamos de vida sentimental, porque voltamos de uma matéria que foi uma tragédia, ela não ouviu a mãe, o pai, enfim. Nós temos o caso da Fernanda, que queria a todo custo fazer uma cirurgia, mas tem gente que põe outras coisas na cabeça. É ou não é verdade, e não tira de jeito nenhum. É verdade, Márcio. A gente quer saber como... Sim. No meu caso, eu realmente queria colocar algo na cabeça. Mas não entrava, não? Não, Márcio. Eu queria muito ter um cabelo liso. Eu queria muito, muito. Eu era criança, eu tinha oito anos de idade, e eu ficava insistindo para minha mãe que eu queria, por todo jeito, alisar o cabelo. Eu falava, não, porque eu quero ter o cabelo liso, e na época eu estava passando uma novelinha de criança, Carro Céu, o nome da novela, e tinha a menininha lá, eu queria ficar igual a menina, eu queria o cabelo igual o da menina, da novela. E minha mãe falava para mim que eu era muito nova para usar química forte no cabelo. Eu creio que os mesmos conselhos que a dona Maria deu para a Fernanda, a minha mãe me dava. E eu não aceitava, eu queria, eu bati o pé, eu chorava, e eu fazia de tudo, até que minha mãe falou, ok, pode fazer. Minha irmã foi lá, comprou uma pasta verde, assim, que chegava, fervia o negócio, e passou no meu cabelo. Então, eu fiquei simplesmente sem cabelo. Então, caiu todo o meu cabelo, machucou o meu couro cabeludo, então, eu tive que pagar aquele preço alto de ficar careca, né, por conta de algo que eu botei literalmente na cabeça. Aliás, Fernanda, você também pagou o preço pela sua cabeça dura, né? Paguei. Queria que você falasse bem pertinho do microfone. Você, então, acabou fazendo a cirurgia. Ninguém tirou isso de você. Ninguém tirava da minha cabeça. Eu fiz a cirurgia para ficar mais bonita, que eu acreditava que eu estava gorda e que não estava legal. E eu ganhei, foi cicatrizes. Fiquei, hoje, depois de 30 dias no hospital, de tantos medicamentos que eu tomei. Peraí, eu queria até que você explicasse esse processo. quanto tempo de cirurgia? A cirurgia foi... Quantas horas? Três horas. Três horas de cirurgia. Aí você fez a cirurgia, ficou direto no hospital ou saiu? Não, eu saí. Fiz a cirurgia na terça-feira e dia 27 de outubro, terça-feira, na quarta-feira, 10 horas da manhã, já me liberaram. Eu já saí porque eu estava super bem. Você estava boa? Estava bem. Todo pós-cirúrgico, você ainda está mole, você está com restrições. Porque anestesia geral. Porém, eu estava bem. Eu tomei anestesia geral. A geral. Eu fiquei em casa na quarta, quinta, sexta, já estava andando para todos os lugares e saiu um filme no cinema e eu quis ir no cinema no sábado. Fui super bem com o meu marido, ainda andando devagarzinho. Que não deveria fazer. O médico não me deu restrições. O médico não me deu restrições, só pediu para eu tomar cuidado com a alimentação porque eu tinha acabado e saí de um processo cirúrgico longo de três horas no centro cirúrgico, mas que eu estava liberada para fazer o que o meu corpo deixasse, para eu não abusar. E eu fiquei super bem. Sábado, domingo, eu estava bem. Segunda, eu não consegui nem levantar da cama pela complicação que eu tive e que era misteriosa ainda até o momento. Eu tive febre de 40 graus. ligamos para o médico, ele passou o dobro de remédios que eu já estava tomando, só que não levantou a hipótese de eu estar com uma bactéria ou algo do tipo. Não pediu para eu ir para o hospital. Ele pediu para eu esperar até a terça-feira que era o retorno com ele. E esse retorno, quando eu passei no retorno com ele, ele já viu que tinha algo de errado. Só que mesmo assim, ele ainda preferiu manter com remédios. Ele dobrou os meus medicamentos de novo e falou que se não resolvesse, a gente ia ter que fazer alguns exames para ver se eu tive alguma bactéria. Mas eu não aguentei. Isso foi terça. Quarta-feira eram dores insuportáveis. Eu achava... A dor começou na minha perna, que foi onde eu não tinha feito nada. A minha perna doía, que parecia que tinha alguém encerrando a minha perna. As minhas irmãs, que estavam me ajudando a tomar banho, a me cuidar. Chamaram até uma enfermeira, amiga nossa, para ver o que estava acontecendo. E ela falou, ela precisa ir para o hospital urgente, porque minha febre só aumentava. E a gente não sabia o que era. A água caía na minha perna, eu sentia que elas estavam me machucando. Eu comecei... A dor era tão grande que eu comecei a ter alucinações. Que eu achei que elas estavam me batendo, assim, de tanta dor que eu sentia por dentro. O negócio ficou sério, então. Ficou sério. Eu voltei para a clínica, o médico sabia a gravidade da minha situação, só que ele achou melhor tratar com remédios e ele não me encaminhou para o hospital. Meu marido decidiu me levar para o hospital porque eu não conseguia mais ficar em pé. Ele teve que me carregar no colo já, porque eu não conseguia ficar em pé. Eu fui fazer um procedimento no abdômen e minha perna estava com problema, eu não conseguia andar mais. Eu não sentia nada no abdômen. E eu fui para o hospital na quinta-feira. Quando eles fizeram uma tomografia em mim, eles desconfiaram de uma hemorragia interna. E, na verdade, depois, né, ao longo da minha internação, a primeira cirurgia que teve na sexta mesmo de madrugada, que eu entrei quinta à noite, sexta de madrugada, foi a primeira cirurgia. Aí eles descobriram que era uma bactéria, que até hoje não foi identificada. Mas era uma bactéria e a bactéria começou na região do abdômen, já tinha descido para a minha perna, porque o glúteo é um lugar que, eu não sei explicar especificamente, mas que tem a maior quantidade de gordura e a bactéria já tinha contaminado ali. Que isso! E ela estava descendo para a minha perna. Aí eu cheguei a fazer uma cirurgia e fui direto para a UTI. Na UTI eu fiquei uma semana, quando começou a complicar, eu peguei uma bactéria e fiquei com uma infecção generalizada, né? Eles chamam de acepsimia gravíssima. E me levaram novamente para o centro cirúrgico para tentar, porque teve um processo de lavagem, eles tiraram a bactéria, né? E acharam que eu iria ficar bem ali. Só que eu só piorei. O problema afetou os rins, o pulmão. E eu já estava indo para aparelhos. Se tornou... Foi o meu sonho, que era de ficar bonita, estava deformando com o meu corpo. Tanto que os médicos queriam fazer uma cirurgia do meu glúteo até o final da minha perna. Eu iria abrir minha perna inteira. Para poder ir ao foco da bactéria. Porque estava cada vez piorando, minha perna inchava, eu fiquei enorme, fiquei feia. Quer dizer, você ficou pior do que antes com a barriguinha? Muito pior do que antes. E como você se sentiu, Fernanda, diante dessa tragédia toda? Como você se sentiu? Você ficou arrependido? Ai, eu me arrependi muito. Todo mundo fala que quando a mãe fala, né? A gente tem que escutar, porque no final ela sempre está certa. A senhora foi contra até o último dia? Foi. Foi. A senhora chegou a conversar com ela antes da cirurgia, um dia antes? Olha, eu conversei com ela já quase na véspera da cirurgia. A senhora falou o que para ela? Se lembra? Falei para ela não ir fazer. Eu lembro que eu falei para ela não ir fazer a cirurgia, porque ela não precisava. Mas aí ela ainda falou assim, tá bom, estou pensando. Ficou brava com a senhora? É. Não gostou, não? É. Está vendo só. Então, na verdade, ela não falou para a senhora, não, estou decidida, eu vou fazer. Ela deixou a senhora com esperança de que ela poderia não fazer. É isso? Não sei se eu entendi certo. Na verdade, eu escondia da minha mãe. Eu não falava para ela que eu ia fazer uma cirurgia. Porque você já sabia que ela era contra, né? Eu sabia que ela era contra, minha mãe é totalmente antiga para coisas de cirurgias. Da época que a senhora vem, não existia isso, esse tipo de coisa? Existia? Não. Não, não existia, não. Ela já falava, você já é magra, você é linda e não precisa de nada disso. Ela nem imaginava que eu iria querer fazer uma cirurgia plástica. Porque eu sempre fui magra, eu tive um corpo legal. Eu nunca tive problemas com a questão do meu corpo. Eu não tinha problemas com isso. E eu fiquei depressiva mesmo, por conta da perda do neném. Eu olhava para o meu marido e me sentia gorda. Não estava bem. Para mim, eu ia ser a mãe do filho dele. E eu tinha perdido o neném e não era... Eu estava gorda e não estava igual quando ele se casou comigo. Então, nada tirava a vontade de fazer a cirurgia. Você perdeu o seu... A sua autoestima estava baixa? Perdi. Estava baixa. Estava baixa. Por mais que ele falasse que eu estava linda e que quando fosse da vontade de Deus, a gente ia tentar de novo e seria algo planejado. Mas eu queria fazer e não tinha quem tirasse da minha cabeça. Disso tudo, teve um pior momento que foi o mais crítico diante de tudo que você já falou? Você lá internava. Você passou pela sua cabeça em algum momento, poxa, eu vou morrer, alguma coisa assim. Você viu que o caso estava se agravando, porque passa um monte de coisa na cabeça da pessoa, né? Eu desacreditei de que eu ficaria bem. Eram muitos médicos, cerca de 10 médicos diferentes entravam para poder me ver no quarto da UTI e eles falavam entre eles. Se ela não reagir, não tem solução para o caso dela. Eu imagino, hein, a senhora, hein? Que vontade de falar bem feito, mas isso uma mãe jamais faria, né? Ah, nossa, eu fiquei... Só de saber que ela não estava bem na UTI, eu fui ver já... O desespero da mãe e da filha não ter dado ouvidos, não é, dona mãe? Mas eu tinha que manter calma para ela, não? Ah, é, essa senhora desmorona também, aí vai tudo por água abaixo. É, mas foi difícil. Foi, né? Foi difícil. Ela era uma pessoa normal, eu vi ela em anormal. Ah, é uma coisa terrível. Eu já vou voltar com vocês aqui. Vá pensando aí, dona Raquel, porque a senhora ainda não falou o que foi que colocaram, o que você colocou na cabeça e que ninguém tirou, hein? Não vem com qualquer coisa, não. Bom, essa matéria que nós vamos ver fala de uma palestra muito especial onde nós ajudamos as pessoas, orientamos pais e filhos. e você vai entender no que nós vamos colocar agora a importância de você buscar ajuda quando não sabe o que fazer. Você já deve ter se perguntado, será que para ter paz dentro do lar é preciso receita ou manual de instrução? Acredite, existe uma palestra que vai mostrar o caminho certo. Cada dia que ia chegando ia aprendendo alguma coisa nova, alguma coisa ia mudando dentro de mim, né? Até que eu consegui me libertar dos vícios, das drogas, de tudo aquilo que eu praticava, que me prejudicava, eu consegui me libertar. Hoje em dia, minha vida é uma vida totalmente diferente. Não tem nada a ver com a pessoa que eu era e com a pessoa que eu sou hoje. Aquela pessoa que era insuportável, desculpa o termo, mas aquela pessoa que não tinha paciência com nada, hoje eu sou tranquila. Tenho as lutas do lado de fora, mas dentro do meu interior eu tenho paz. Eu sou uma pessoa realizada. Eu comecei a buscar, acreditando que aquilo ia dar certo. Então, a partir do momento que os meus pais viram mudança em mim, eu comecei a levar aquilo a sério, eles viram essa mudança em mim, eu comecei a ser uma pessoa mais paciente, a ter mais calma. Eles começaram a querer saber também aonde eu estava buscando essa solução. E a resposta é simples. Ela está na palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Aqui a gente aprende de uma forma inteligente a como cuidar do nosso interior e também a cuidar da nossa família. Todo domingo eu estou aqui. Todo domingo. A cada domingo é um novo conhecimento, é uma nova comunhão e é um novo crescimento. Tenho o prazer de estar aqui, entendeu? Deixo qualquer coisa para estar aqui. Porque, assim, estou feliz, estou com a minha vida transformada, mas eu sei que eu preciso permanecer. Então, eu comecei a ter forças, porque às vezes a gente quer uma mudança, mas a força para poder sair de dentro, da onde a gente está, a gente não tem forças. Por mais que a gente ache que a gente é forte, a gente resiste uma semana, um mês, mas a gente não consegue resistir muito tempo. Você recebe todo o direcionamento necessário, toda a força necessária. Você deve conhecer pessoas que é fácil de conversar com elas, porque elas não levam tudo ao pé da letra, elas não julgam você, não condenam você, porque são pessoas que te entendem. Então, é uma forma também, você, pai e mãe, conquistar, talvez, algo que você perdeu dos seus filhos, o respeito, o carinho, o relacionamento. Você vai se tornar uma pessoa agradável, porque você não vai estar mais condenando aquele filho, aquela filha. Você vai estar entendendo, você vai estar compreendendo. Você vai estar ao lado dela, e não apontando o dedo para ela. Cristiane e o marido se agrediam na frente da filha de dois anos. Isso gerava traumas para a menina. Antes, a minha vida era toda destruída. Meu marido era alcoólatra, e a gente se agredia, fisicamente e verbalmente. Aí foi onde eu também fiquei muito chateada com ele, que acabou gerando uma mágoa. Foi aí que, a convite de um amigo, ela decidiu frequentar a transformação total de Pais e Filhos. Hoje, assim, eu e minha esposa, a gente tem paz, a gente conversa, a gente brinca, assim, não tem nada. Nada atrapalha mais. Até o ciúme excessivo não existe mais. Hoje é paz, alegria. Ele faz, às vezes, ele faz o que pode, o que não pode por mim, pela minha filha, coisa que ele não fazia. Hoje é tudo transformado. Quando você está envolvido nos problemas do seu familiar, você não tem cabeça fria para lidar com ele. Você acaba se envolvendo demais, falando o que não devia, brigando, levantando a voz, querendo cobrar, querendo xingar, ou então você se retira e não fala mais com aquela pessoa. Ou seja, você está emocionalmente envolvido, você é refém. Então, você está sujeito às suas emoções. Você não tem sabedoria. Eu fiz tipo um desafio, eu vou realmente ver se esse tratamento funciona. Vou ver se esse tratamento funciona mesmo. E chegando ali, eu fui orientado, fui orientado por um, por outro tal, e hoje eu vi que realmente esse tratamento tem cura, viu? A cura dos vícios tem cura. Hoje eu sou um homem curado, hoje eu tenho meus sonhos realizados, hoje eu resgatei o meu caráter, a minha dignidade lá fora que eu não tinha. Hoje em dia, minha vida é restaurada. Hoje em dia, minha vida é transformada. Eu sou uma pessoa feliz, não tenho mais problema nenhum de angústia, de opressão, entendeu? Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa transformada. Cada vez que eu ia uma palestra, que eu via, eu saio de lá renovado. Completamente renovado, um outro homem. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 O Brás. Lembrando que a entrada é franca. Essa palestra Pais e Filhos, ela acontece domingo, às 18 horas, e como você viu, a entrada é franca. Nós ensinamos os pais como agir quando o filho é rebelde, quando você tem que contrariá-lo, quando ele põe alguma coisa na cabeça e ninguém tira, que é o nosso tema de hoje. E também os filhos a respeitarem os seus pais. Na Celso Garcia, no número 605, no Templo de Salomão, aonde acontece essa palestra. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco você vai conhecer a história da Célia e do Nivaldo, esse casal que lutou pela filha Gabriela, que hoje está transformada. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Ele saía mais ou menos, eram umas 18 horas, e aparecia no outro dia. E eu ficava muito preocupada com ele. E agora, graças a Deus, ele está mais em casa. Hoje ele mesmo quis vir. Tudo vai mudar, né? Desde que eu comecei a participar, eu sinto que mudou, que ele está mudando. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da transformação total para pais e filhos com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Vem aí, Namoro Blindado, o novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. Voltando aqui nos nossos estúdios, Fernanda, você ficou 30 dias internada? Fiquei. Eu fiquei, na verdade, do dia 5 ao dia 28. Do dia 5 de novembro ao dia 28. Porque eu cheguei aí para casa, então não deu 30 seguidos, né? Algum momento passou na sua cabeça, eu devia de ter escutado a minha mãe? Vários momentos. Minha mãe, principalmente meu marido, que estava lá todos os dias comigo, e ele falava que não precisava, mas não adiantava. Na véspera da cirurgia, que eu fiz a cirurgia na terça de madrugada, na segunda noite, minha mãe me ligou. Olha, eu estou assistindo aqui, e eu estou vendo vários casos na TV, que os jovens tiveram problema, que mulheres foram colocar silicone, não deu certo, que veio a óbito. Você não precisa disso, não faz cirurgia. Eu falei, ó, mãe, você vem falar para mim agora, se o seu filho estiver lá no final, já dá ponte, e você vê que está com problema, você vai mandar ele voltar? Não dá, mãe, já está certo, eu vou amanhã, já paguei, eu vou fazer. Aí ela, mas eu não quero que você faça, eu desliguei o telefone na cara dela. E não foi uma cirurgia barata, né? Não, não foi. Eu paguei 10 mil reais na cirurgia. Quer dizer, 10 mil reais para ficar no estado que você ficou. Foi, porque eu queria a perfeição, eu queria a melhora do meu corpo, e eu ganhei cicatrizes, meu corpo não mudou em nada, porque pelo tempo que eu fiquei na UTI, no hospital, eu tive muito inchaço, e eu perdi todo o resultado da cirurgia, ganhei cicatrizes, ganhei, a autoestima diminuiu mais ainda, porque eu amava o meu cabelo, meu cabelo era grande, era volumoso, loiro, bonito, e por conta das cirurgias, as anestesias que eu tomei, muitos antibióticos, eu perdi quase 60% do meu cabelo, tem um cabelo hoje bem menor. Então, o prejuízo foi grande. O prejuízo foi grande. Tanto estético, como no meu psicológico também. Porque eu me arrependi muito, e eu ouvi muito, eu te avisei. Aquela bela história, eu te avisei que você não precisava, eu te avisei que isso não era bom, eu te avisei que era perigoso. Uma dieta resolveria o seu problema? Resolveria. Exercícios, né? Exercícios. O que eu fazia? Eu vejo fotos, hoje, Márcio, do meu antes e depois, eu era mais magra. Que isso? Eu ganhei fisca trizes mesmo, não teve nada que mudou. Eu não precisava. O meu estado psicológico, eu estava com a minha autoestima tão baixa, que eu quis fazer uma cirurgia para suprir a falta do bebê. Era o meu filho, que era importante para mim naquele momento. Eu queria ser mãe. Mesmo não planejado, eu já estava com aquilo na cabeça. E eu tinha que ter alguma coisa para trocar. E esse é um ponto muito interessante, né, Márcio e Raquel? Porque a pessoa, quando ela invoca com essas coisas, na verdade, não é aquilo que está fazendo falta para ela. Na verdade, é outra coisa. Então, você tinha o vazio da perda do filho, você quis preencher com a cirurgia. Você começou a ver problema onde não existia. Sim, eu falava para o meu marido que ele não ia me amar daquele jeito, mas... Mas coisa que você pôs na cabeça, porque ele nunca, em nenhum momento, ensinou isso para você. Não, em nenhum momento. Ele falava, se você acha que não está bem, vai para a academia. Se você acha que não está legal, faz um tratamento com enzima, que é algo mais prático. Menos agressivo. Menos agressivo, que você não vai correr um risco de vida. Porque uma cirurgia, ela é muito complexa, você não precisa disso. Mas eu não queria escutar, eu não escutava a minha mãe, que eu nasci, que estava a vida inteira. Piorou o meu marido. Fala, você não quer viver bonita, porque você vai ficar com ciúmes de mim. Ele fala, mas você já é bonita, você não vai mudar em nada. Não adianta fazer cirurgia, porque o que você é, não vai mudar. Eu queria... Pessoal, vazio, não tem jeito, né? A pessoa faz de tudo, paga qualquer preço para tentar preencher. Exato, isso é importante. Daqui a pouco eu quero perguntar o que você aprendeu com isso. Queria que você respondesse. Vamos conhecer, então, a história, o Nivaldo, que é o pai da Gabriela, a sua mãe Célia, que enfrentaram dificuldades com a filha, mas conseguiram resolver o problema e hoje escreveram uma nova história. Vamos ver. Eu fui uma causadora de problemas, digamos. Eu, muito cedo, comecei a querer descobrir o que era a bebida, o que era o cigarro. Com 11 anos, eu já estava bebendo, porque eu via minha irmã bebendo, então eu queria ir junto, eu queria fazer igual ela. Só que depois as coisas foram piorando, porque com 13 anos, eu já não ia mais para a escola, eu queria ficar fazendo festa na minha casa enquanto meus pais estavam trabalhando. Então, eles estavam lá, trabalhando, para trazer o sustento dentro de casa e eu estava lá querendo fazer festa com meus amigos dentro de casa. Então, eu repeti vários anos na escola, eu comecei a me envolver com drogas, comecei a me envolver sentimentalmente, tive várias excepções amorosas, com rapazes, com rapazes, porque eu era muito ingênua nesse sentido. Então, as pessoas se aproveitavam disso e eu sofria muito, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, era uma tristeza muito grande. Então, eu falava, já que eu não sou feliz com ninguém, então vou ficar com todo mundo. E era assim que eu vivia, eu saía ficando com todo mundo, saía sem rumo, praticamente. Eu comecei a ficar com todo mundo, comecei a me envolver com pessoas mais erradas, comecei a me envolver com drogas e aí eu passei a ser uma influenciadora. Por quê? Porque eu levava as pessoas a viver a minha realidade. Eu pegava e falava, olha, para você é bom se você usar droga. E a pessoa ia lá e ia junto comigo. Então, eu comecei a ser assim, queria ver as pessoas sofrerem, eu era ruim, eu tinha a ruindade dentro de mim mesmo, porque eu não via o sofrimento dos meus pais comigo. Eles sofriam por ver a minha situação daquela forma, por ver uma filha rebelde, totalmente desligada deles, eu não queria nenhum vínculo com eles, eu tinha raiva da minha mãe, eu tinha raiva do meu pai. Por muitas vezes eu pensava que era melhor se meu pai e minha mãe se separasse para eu ficar só com meu pai, porque minha mãe era muito chata. E por várias vezes eu pensava, ah, eu quero matar ela. A gente tentava fazer as coisas pela força do braço e a gente viu que a gente não ia conseguir nada com isso. Vamos fazer um sacrifício pela nossa filha, porque senão a gente vai perder ela. Tem aproximadamente quase dois anos, o tempo preciso foi dois anos até aqui. Hoje ela é uma menina que eu acredito em tudo que ela fala, inclusive ela vem aqui na palestra aos domingos, ela já vem fazendo essa palestra de pais e filhos já há algum tempo. Isso tem ajudado muito ela e a gente tem visto uma nova Gabriela. Você vai conhecer uma outra história tão forte como essa que nós acabamos de ver. É o testemunho do Benito, pai e Alisandra, mãe. Os problemas do casamento afetaram a vida da filha pequena e ela teve vários problemas na escola. Veja. Benito e a esposa tinham um casamento aparentemente tranquilo. Do nada aparecia muita confusão. Começava a ter aquelas brigas sem motivo, sem nexo. Estes problemas começaram a afetar também a vida escolar da filha, que apresentava muitas mudanças no seu comportamento. Você está de um jeito e de repente responder grosseiramente. Ah, vem tomar café. Ah, não quero. Por que ficou desse jeito? Quatro anos atrás ela foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e processamento auditivo e visual. Aquilo era uma carga muito pesada para ela. Então, na escola, ela começou a sentir muito bullying, dificuldade de aprendizado mesmo, professores que não ajudavam de maneira nenhuma. Então, assim, já é a terceira escola, a quarta escola que eu coloco ela. Por causa disso, ela começou a se fechar. Então, assim, logo no comecinho foi que ela, para aliviar, ela se cortou. Tentando entender as repentinas mudanças com a filha, Benito descobriu que algo muito mais grave acontecia. Teve um momento que ela acabou soltando que via vultos dentro do quarto, que tinha vozes chamando ela, inclusive da minha mãe. Faleceu de 5 anos. Acorda de madrugada chorando, aí vem o nervoso, o desespero. E cansados de ver a filha sofrendo e sem ter uma solução, o casal ouve, através do rádio, os ensinamentos das palestras de transformação total de pais e filhos e decidem aceitar o convite para a mudança. Médico não deu certo, psicólogo não deu certo, fonoaudiólogo não deu certo, a gente procurava uma ajuda. Tinha muita expectativa em relação à minha filha e eu acabava cobrando ela sem perceber, sabe? Eu queria que ela fosse muito mais do que eu fui. E na palestra até o Renato fala que os filhos não podem ser massinha de modelar. Eu sempre fico muito marcado na minha cabeça. Com certeza. Os resultados foram sendo alcançados, mas não mudou só a relação com a filha, transformou toda a família. A gente viveu tranquilamente, tem mais contato, tem mais conversa, tem outra vida. Ela sempre acordava de manhã com o uniforme da escola, com uma toca assim, ela colocava na cabeça, se encolhia toda, e ela não falava nem bom dia, nada. E aí, naquele dia, depois da palestra, ela acordou de manhã e quando eu estava na cozinha fazendo o café dela, ela me deu um beijo, um abraço e me falou bom dia. E ali... Amanheceu de outra forma. Eu percebi, eu ainda falei para o meu marido, eu falei assim, se a palestra serviu só para a minha filha me falar um bom dia na vida... Imagina o que pode fazer por a gente. Eu ganhei, sabe? Por nós. E para mim já valeu a pena. Olha... Eu precisava de mais nada além disso. A mudança é sensacional. É outra vida para nós todos dentro de casa. Ela está muito melhor. Aí você vê a importância dessa palestra de pais e filhos que nós realizamos. Eu não sei a luta que você enfrenta com os seus filhos ou o seu filho. Eu não sei os filhos que enfrentam luta com os seus pais. Mas uma coisa eu sei, se você buscar ajuda, essa situação vai mudar. E falar nisso, eu não esqueci não, viu, Raquel? Eu queria que você falasse o que foi que você colocou na cabeça e que ninguém conseguiu tirar. Então, Márcia, exatamente. Quando eu nasci na igreja, né? Minha mãe criou eu e minha irmã na igreja desde pequenininha. Só que teve uma época da nossa vida que eu gostei muito de ficar na igreja. Então, com 12, 13 anos, eu queria ficar na igreja direto. Queria acordar e dormir na igreja. De segunda a segunda-feira. E eu não queria mais ir para a escola. Eu cheguei para falar para minha mãe assim, não, eu não quero mais ir para a escola. Eu não quero mais estudar. Eu não quero mais fazer nada na vida. Eu não quero fazer faculdade. Eu não quero estudar. Eu não quero ir para a escola. Eu não quero trabalhar. Eu só quero ir para a igreja. E a minha mãe era da igreja, mas ela ficou inconformada. Ela falou assim, não. Você não é um pastor da igreja. Você vai estudar sim. Você vai estudar. Vai para a escola. Vai fazer uma faculdade. E eu ficava meio revoltada na época, sabe? Eu falava, não, que absurdo. Eu quero ir na igreja. Se eu ficasse no mundo, a minha mãe ia reclamar. Agora que eu quero ir para a igreja. E aí a minha mãe falou, falou. E eu ouvi. Até porque eu era menor de idade, não podia fazer nada. E hoje eu vejo resultados dessa obediência, sabe? Márcio, eu faço uma faculdade que é muito concorrida. E se eu não tivesse ouvido minha mãe, talvez não. Com certeza eu não teria entrado. Porque se eu ficasse o dia inteiro na igreja, eu não teria tempo para estudar, para passar no vestibular. Então hoje eu vejo e colho os frutos dessa obediência. Então você é aquela pessoa que insistia numa ideia, mas depois acabou cedendo. Sim. Era a cabeça dura, depois ficou mole. É, não era tão dura como a minha, tinha que ficar careca, né? Pois é. Agora, a pergunta principal, Fernanda. O que você aprendeu com tudo isso? Qual a experiência de tudo que você viveu, que você tem para passar de repente a esse jovem, a essa filha como você, a esse filho que pôs uma coisa na cabeça. Todo mundo está vendo que não tem necessidade, que não é bom. Vai ser prejudicial, mas a pessoa insiste naquilo e não tem nada que tira isso da cabeça dela. Eu acredito que primeiro faltou maturidade da minha parte. Eu tinha que escutar as pessoas que me amam e que eu amo também. Nem sempre você está certo. Você tem que dar ouvido aos outros. Legal, quer dizer, nós não somos donos da verdade, né? Nunca somos donos da verdade. Aliás, tem um provérbio que diz, na multidão de conselhos há sabedoria, né? E eu vejo que eu não tive sabedoria, eu não tinha nem necessidade, não tive sabedoria e é muito importante a gente escutar. Escutar as pessoas, escutar as opiniões. Porque se você tivesse ouvido, teria evitado tudo isso, né? Com certeza. Se eu tivesse escutado quem estava mais próximo de mim ainda, minha mãe, meu esposo, eu não teria passado por nada daquilo. Muito bem. Eu quero agradecer a sua vinda aqui no programa, Fernanda. A da senhora, dona Maria, tímida, tranquila, transmitindo sempre paz à filha. Nem assim ela ouviu a senhora, hein, dona Maria? Não ouviu. Mas agora ela vai passar a ouvir. Aliás, eu penso que já deve estar ouvindo. É. Porque agora, quando a senhora falar, ela vai refletir e dizer, ó, será que a minha mãe não tem razão? É ou não é? É verdade. O papel de mãe é esse, né? Nós vamos colocar mais uma matéria que fala a respeito dessa palestra, para você entender a força desse trabalho na vida dos pais e filhos. Nem sempre é fácil viver em uma família, mas é nela que crescemos e aprendemos a construir as referências mais importantes da vida. Por isso, é fundamental cuidar dela com muito carinho e atenção. O sonho da mãe, o sonho do pai, se torna um fardo para aquela pessoa. E ela vai, né, passando, ela vai crescendo, vai desenvolvendo, às vezes, uma carreira que ela não queria ter, ela gasta anos naquilo e ela se torna um adulto, frustrado, insatisfeito, sem rumo, porque faz uma coisa, vive uma coisa que, na verdade, nunca quis viver, mas fez pelos pais. Então, não é isso que você, pai, você, mãe, quer para os seus filhos, que eles venham fazer algo que não venha dar satisfação a eles. E é exatamente isso que Renato e Cristiane ensinam na palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Veja só o caso da Renata. Ela só discutia com a mãe. Eu era muito impaciente com a minha mãe, brigava muito. Tudo que ela falava, eu já respondia. Eu ofendia ela com palavras, maltratava, não tinha paciência nenhuma com ela. E na primeira palestra, ela já sentiu a diferença. Cheguei em casa, eu conversei com ela e nós somos uma parceria muito boa. Agora, eu tenho mais paciência com ela. Antes de eu falar, eu penso, para não magoá-la. Se eu vou fazer alguma coisa, eu peço opinião para ela, para ver se ela concorda ou não. E estamos bem unidos. E no sorriso, nós vemos a satisfação da mudança. Me ajudou a ver a importância que minha mãe tem na minha vida, de como ela é importante para mim e como eu tenho que respeitar ela. Não tratar ela como as outras amigas, como eu tratava, mas respeitar ela como mãe mesmo. Renata aprendeu a dar valor na família e hoje ela se sente segura e protegida. Assim aconteceu também com o Igor. Ele não tinha um bom relacionamento com os pais, e muito menos com a irmã. Chegou ao ponto de eu, com 13 para 14 anos, tentar matar minha própria irmã, que ficou um mês internada na CTI, sempre com brigas ali, não sabia tratar um ao outro, não existia uma família. Era praticamente, a nossa casa era um lugar de brigas, era um lugar ali onde era totalmente conturbado mesmo. O pai bebia, por isso as brigas eram constantes. Quando começou a frequentar as palestras, transformação total de pais e filhos, as coisas mudaram. A palestra nos trouxe esse ensinamento, de que muitas vezes, ao invés de você pegar e agir pela emoção, você pegar e controlar, esperar um pouco mais, antes de tomar alguma atitude, ela tem nos ajudado e tem fortalecido muito. Até através da palestra também, o meu pai também, que antes era praticamente impossível a mudança dele, ele tem mudado, ele mudou já praticamente completamente. Minha família tem mudado, tudo tem mudado mesmo. E hoje, a minha família é uma família feliz. Hoje tem união, tem aquele... Hoje pode-se dizer realmente que é uma família. Já no caso de Cristiano, as drogas atrapalhavam a vida do rapaz. Como eu trabalhava fora de casa e às vezes eu trabalhava perto de favelas, eu acabava até pôr a minha vida em risco, subindo favelas para poder estar buscando droga. O fundo do poço é que eu cheguei no limite. As pessoas que me incentivavam a estar usando droga começaram a me chamar de viciado. Eu não aceitava aquela situação, entendeu? Na revolta chegou o ápice de eu largar o emprego, de eu sair do emprego, entendeu? E dali em diante eu decidi para mim mesmo. Não é mais o caminho que eu quero para mim. Você não pode ir pela cabeça dos outros, seguir, aderir os costumes, as modas desse mundo. Você tem que ser a exceção. Há nove meses, ele chegou na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com a cura dos vícios. E vejam só a mudança. Consegui me abrir com a minha esposa e contar para ela o que eu tinha vivenciado sozinho, que ela não tinha conhecimento, entendeu? E graças a Deus, hoje em dia eu sou liberto disso e tenho uma paz tremenda no meu coração. Participe você também. Palestra Transformação Total de Pais e Filhos, todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão. Lembrando que a entrada é franca. Todo esforço valerá a pena para você recuperar o seu filho, a sua filha, para você ajudar os seus pais, porque a direção e a orientação que é passada tem ajudado milhares de pessoas. Bianca, o que você poderia dizer a essas pessoas, diante de tudo que nós falamos aqui hoje, a respeito daqueles que insistem numa ideia que todo mundo sabe que não é boa? Que a gente tem que saber, Márcio, separar perseverança de teimosia. No meu caso, eu era muito teimosa. Então, tem pessoas que confundem, falam, não, porque ninguém faz a minha cabeça, eu não vou pela cabeça de ninguém. E ela está sendo teimosa, inconsequente. Então, a gente tem que ser mais racional e pensar nas consequências daquilo que a gente está colocando na cabeça. Eu vejo isso. O que você aprendeu com o tema de hoje, Raquel? Então, eu aprendi que a gente deve sim ouvir a opinião das pessoas, até porque na multidão há sabedoria, né? Mas, ouvindo a opinião, ver o porquê que aquela pessoa deu a opinião dela. Pesar, ver quais são os benefícios, quais são os malefícios e com a sua cabeça decidir, não com o seu coração. Que é o mais importante, né? E assim, nós estamos chegando ao final de mais um programa e eu quero fazer um convite a você que não conhece a palestra Pais e Filhos. A entrada é gratuita, você não vai pagar absolutamente nada e você vai alcançar a ajuda que precisa para resolver o seu problema dentro de casa. Ela acontece domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, no número 605, Zona Leste de São Paulo. Existem algumas regras para você entrar aqui no Templo de Salomão e eu quero colocar para todos agora. Para você já vir preparado, não venha como curioso, não. Venha decidido a aprender, venha decidido a resolver o seu problema de uma forma espiritual, usando a fé. E você vai ver que tudo aquilo que tem sido impossível aos seus olhos humanos, naturais, vai ser possível através das direções, orientações e a interseção que nós estaremos realizando na palestra Pais e Filhos. Um abraço forte a todos e até a próxima. Bem-vindo ao Templo de Salomão. O Templo de Salomão é um lugar sagrado, onde observamos profunda reverência e respeito ao Deus da Bíblia. Queremos que sua experiência seja única e espiritual, como se estivesse na Terra Santa, no templo que o próprio Deus desenhou para sua adoração. Para isso, pedimos sua cuidadosa observação dos pontos a seguir, por respeito à Casa de Deus e aos outros visitantes. Enquanto todos são bem-vindos, vestuário decente é esperado de todos os visitantes. Pedimos às visitantes que não usem minissaias e outros tipos de roupas curtas e sensuais. Uniformes de clubes esportivos ou outras instituições. Bermudas, chinelos, camisetas sem mangas, bonés e óculos escuros. Tampouco são permitidos. Vista-se como faria se fosse encontrar socialmente com uma pessoa importante. Todos os visitantes serão revistados e orientados antes de entrarem no Santuário do Templo. Não será permitida a entrada com qualquer aparelho, nem mesmo desligado, de áudio, vídeo, telefônico ou de captação de dados, incluindo smartphones, celulares, tablets, iPods, câmeras fotográficas ou de vídeos ou similares. Haverá local para armazená-los fora do templo. Comidas e bebidas não serão permitidas no Santuário. Uma vez dentro do Santuário, porte-se com reverência e respeito, enquanto espera pelo início do culto. Não se engaje em bate-papo, risadas ou semelhante. Não é permitido guardar lugar para quem ainda não chegou. Crianças menores de 12 anos serão direcionadas da recepção para a Escola Bíblica Infanto-Juvenil. Orações por crianças serão feitas também na EBI. Mas por que essas regras? Todo esse cuidado é para que todos entendessem e vivessem a santidade do Senhor. Qualquer questão que não esteja respondida aqui, por favor, encaminhá-la por e-mail info arroba o templo de salomão ponto com Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Informe seus amigos, familiares e os conhecidos. Templo de Salomão A Casa do Sacrifício 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 E aí